Bem, meus amigos, está se aproximando a data fatal do 2 de agosto. Como dizemos aqui no interior do Brasil, agosto, mês de desgosto. E é claro que eu estou me referindo aqui ao duelo contra os republicanos e Barack Obama a respeito da elevação do teto da dívida pública. Por que esse assunto ficou tão importante? Vejam vocês que o governo brasileiro fez intervenções profundas no mercado cambial e, no entanto, elas foram debaude. Porque a depreciação do dólar está numa aceleração tão forte que anulou o esforço do governo brasileiro para fazer a moeda se estabilizar. Então, como diria Platão, tudo está conectado. Não tem como escapar da canoa chamada Terra. Mas o essencial desse duelo entre o partido republicano e Barack Obama é porque, pela primeira vez, como eu sublinhei no vídeo anterior, nós temos, de fato, o duelo entre as duas propostas de organização do Estado. E mais, da organização da relação do Estado com a sociedade civil. Desde os finais da Segunda Guerra Mundial, prevaleceu o ponto de vista da social-democracia, pelo qual o Estado chamou a si inúmeras responsabilidades do cidadão e, em contrapartida, colocou nas costas do cidadão a maior carga tributária da história. E digo mais, a maior dívida pública de cada um dos países de toda a história. O que nós estamos vendo agora é o esgotamento e a falência final da social-democracia. E eu não tenho nenhum pudor em dizer que é uma falência final, porque esse modelo esgotou. A gente está a ver aí o que está acontecendo na Grécia, Portugal, Itália, Espanha. E até mesmo países como França e Alemanha não estão imunes ao tsunami financeiro que se avizinha. A história colocou para nós, portanto, que na semana que vem vamos ter aí um desenlace. É muito difícil fazer um palpite, porque o endurecimento dos republicanos pode precipitar uma energia potencial que, nesse momento, está dormente. É como se tivéssemos uma grande represa segurando a avalancha de água que pode destruir tudo rio abaixo. Por outro lado, o tempo das concessões também esgotou. É preciso, de uma vez por todas, dar um basta a essa visão coletivista e socialista da coisa pública. Eu sei, isso é uma convicção pessoal, que um Estado mínimo, um Estado que se circunscreva às suas funções clássicas, basicamente ligado à defesa, à justiça e à ordem pública, e à diplomacia, digamos assim, é a sanidade, que precisa se reconstruir. E qualquer que seja o momento histórico escolhido para se reconstruir esse Estado, que se perdeu na virada do século XIX para o século XX, vai doer, vai sangrar e vai, provavelmente, acontecer um tormentoso momento de caos. Mas, se não for agora, será depois. O fato é que é preciso enfrentar o problema. Quis a história que Barack Obama fosse o homem do calote, da dívida pública dos Estados Unidos. Esse é o momento. Mas não nos iludamos. Se prevalecer a tese dos republicanos, nós podemos ter, com a desmoralização do dólar, é isso que vai acontecer, pelo menos por algum momento, ou até um curto período, um processo de refluxo no comércio mundial. E atenção, isso não é brincadeira. O processo de refluxo no comércio mundial é a decretação de um empobrecimento generalizado do mundo. A gente só viu algo equivalente nos anos 30, com a crise de 29, para ser mais específico. E como, desde então, o comércio mundial se expandiu e a divisão internacional do trabalho aprofundou-se, o refluxo das trocas é um negócio que a gente sabe como começa e não sabe como acaba. Eu temo pelas multidões desempregadas e famintas que podem, eventualmente, serem formadas nos países. Isso não é brincadeira de criança. Mas, de qualquer modo, vamos ter aí um período de transição. O meu próprio ponto de vista é que, no final das contas, poderá haver uma flexibilização e jogar esse problema mais para frente. E, como eu disse a um dileto amigo ontem, não creio que a crise mundial venha como um tsunami. Ela virá como um soluço, como um remanso do mar. Não vai vir como um tsunami, como vimos em Fukushima. Mas, nada garante que, eventualmente, possa acontecer. Meus amigos, a tensão está no ar. Até terça-feira, o mundo vai parar de respirar. A gente viu o que aconteceu no Brasil. A intervenção profunda de Guido Mântega na política cambial deu em nada, simplesmente porque o dólar está se liquefazendo. A coisa não é simples. Eu li o artigo do Menosso de Barros lá fora essa semana e fiquei espantado. Eu, que achava que tinha uma visão catastrófica do real, ao ler o artigo do Menosso de Barros, me convenci que eu estou otimista. Meus amigos, são os tempos. Tempos de grandes perigos. Temos que aguardar os acontecimentos. É inevitável a espera e cabe a quem está consciente observar o que está por vir.